Quando suas orações não são respondidas, deve ser porque você não cumpriu as condições da lei em cem vezes. É porque está faltando um sentimento de amor por todos. Pratique o amor todos os dias e observe seus pensamentos. Observe a sua língua e observe suas ações, para que nada contrário ao amor encontre expressão ali. Realizar Deus com amor é o remédio para o medo. O amor divino nunca falha, mas o importante é perceber que o amor divino deve estar em seu próprio coração e não pode operar de fora, por assim dizer. Emmett Fox e os sete principais aspectos de Deus. Você já se perguntou como é Deus? Somos instruídos a orar, afastando-nos dos problemas e pensando em Deus. Mas como devemos pensar em Deus? Qual é a natureza dEle? Qual é o personagem dEle? Onde Ele está? Podemos realmente contatá-lo? E em caso afirmativo? Como? A primeira e mais fundamental coisa a perceber é que Deus não é apenas um tipo superior de homem. A Bíblia diz que Deus é espírito e que aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo em espírito significa obter uma compreensão espiritual de sua natureza. Definir Deus seria limitá-lo, mas podemos obter um excelente conhecimento operacional de Deus, considerando diferentes aspectos de sua natureza. Destes, há sete aspectos principais, mais importantes do que outros. Estas são sete verdades fundamentais sobre Deus, verdades que nunca mudam. Pensar em qualquer aspecto de Deus resolverá um problema com o tempo. Mas se você selecionar o aspecto certo, obterá seus resultados com maior rapidez e facilidade, pois as coisas invisíveis dEle, desde a criação do mundo, são claramente vistas, sendo compreendidas pelas coisas que são feitas, sim, seu eterno poder e divindade. Romanos 1,20 Deus é vida O primeiro aspecto principal de Deus é a vida. Deus não está apenas vivendo, nem Deus dá vida, mas Deus é vida. Onde Deus está, aí está a vida. Quando você está doente, você está parcialmente vivo. Quando está cansado, deprimido ou desanimado, você está apenas parcialmente vivo. Poucas pessoas expressam Deus da maneira adequada, porque lhes falta o sentido da vida. A alegria é uma das mais altas expressões de Deus, como vida. Na verdade, é uma mistura de vida e amor. E a Bíblia diz, os filhos de Deus exultam de alegria. Quando percebemos nossa filiação divina, devemos experimentar alegria. A alegria sempre tem um efeito expansivo, assim como o medo tem um efeito contrativo. Quando uma pessoa diz, não posso, há uma retração. Você não poderia imaginar uma pessoa dizendo, sim, eu posso, com um gesto de encolhimento. Ou, não, eu não posso, de forma otimista ou direta. O corpo sempre expressa o pensamento. E o pensamento da vida cura e inspira. Enquanto os pensamentos de medo e morte contraem e destroem. Perceber a vida divina cura os enfermos. Os animais geralmente respondem rapidamente. E as plantas muito rapidamente. Por que não tem aquele forte senso de egoísmo pessoal que a maioria dos seres humanos tem? Eles nunca decidem que não podem ficar bem ou que a doença é enviada para um bom propósito. Nem se entregam ao desânimo. Por que não foram curados mais rapidamente? Por que Deus dá ao homem, que é bom? Diante dele sabedoria e conhecimento e alegria. Eclesiastes 2.26 Deus é verdade. O segundo aspecto principal de Deus é a verdade. Deus não é verdadeiro. Mas a própria verdade. E onde quer que haja verdade, há Deus. Há muitas coisas que são relativamente verdadeiras. Apenas em certos momentos e lugares. Mas Deus é absoluto. Verdade em todos os momentos. E em todas as circunstâncias. Assim que tocamos em Deus, que é absoluto. As coisas relativas desaparecem. Saber a verdade sobre qualquer condição. A cura. Jesus disse. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João 8.32 Você deve perceber Deus como verdade. Quando quiser informações sobre qualquer assunto. Ou se suspeitar que precisa lidar com um engano. Se você acredita que alguém está tentando enganá-lo. Afirme que a verdade divina habita na pessoa em questão. E é expressa por meio dela. Se você perceber isso claramente. Ela falará a verdade. Quando você tiver que realizar qualquer negócio importante. Como assinar um contrato de aluguel. Ou contrato qualquer. Gaste alguns minutos. Percebendo a verdade divina. E se houver algo. Que você deva saber. Isso será revelado. É claro que as pessoas. Podem não ter nenhum desejo de enganá-lo. E no entanto. Por algum motivo. Você pode não perceber toda a história. Conheço vários casos. Em que graves mal entendidos. Foram evitados. Porque alguém percebeu Deus. Como verdade. E assim todos os fatos. Foram trazidos à tona. Deus é amor. O terceiro aspecto principal de Deus. É o amor. Deus não é amoroso. Mas o próprio amor. É o amor. E provavelmente. Seria verdade dizer. Que de todos os sete aspectos principais. Esse é o mais importante. Para nós praticarmos. Não há condição. De que o amor. Suficiente não cure. A Bíblia lida com a natureza de Deus. E a medida que a escritura se desenvolve. A ideia de Deus. Se torna mais clara. Até o final dizer. Deus é amor. E quem está no amor. Está em Deus. E Deus nele. 1 João 4.16 Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. João 13.35 Onde há medo. Não pode haver amor. A melhor maneira de se livrar do medo. É realizar o amor divino. Se você ama a Deus. Mais do que ama o seu micróbio. Sua doença. Sua queixa. Sua falta ou seu medo. Você será curado. Todos nós. Já ouvimos muitas histórias de pessoas excepcionais. Que foram capazes de ir. Entre os animais selvagens. Na selva. Sem serem feridas. E há muitas outras histórias registradas. De pessoas que passaram por perigos. Extraordinários. De outros tipos. E saíram ilesas. Realizar Deus como amor. É o remédio para o medo. O amor divino nunca falha. Mas o importante é perceber que o amor divino. Deve estar em seu próprio coração. E não pode operar de fora. Por assim dizer. Quando suas orações não são respondidas. Deve ser porque você não cumpriu. As condições da lei. Em cem vezes. É porque está faltando um sentimento de amor. Por todos. Pratique o amor todos os dias. E observe seus pensamentos. Observe a sua língua. E observe suas ações. Para que nada contrário ao amor. Encontre expressão ali. Deus é inteligência. O quarto aspecto principal de Deus. É a inteligência. Quando você perceber claramente. Que esse é um universo inteligente. Isso vai fazer uma grande diferença em sua vida. Em um universo inteligente. Não pode haver desarmonia. Porque todas as ideias. Devem trabalhar juntas para o bem comum. Tampouco pode haver falta. Um amor que foi projetado de forma inteligente. Não tem peças desnecessárias. E nem faltam peças essenciais. É especialmente importante perceber. Que Deus é inteligência. Porque às vezes acontece que. Quando as pessoas. Superam a ideia infantil. De que Deus é apenas um homem magnificado. Elas vão para o extremo oposto. E pensam em Deus. Como uma força cega. Como a gravidade. Ou a eletricidade. Isso significa que eles perderam. Todo o sentimento do amor. E da paternidade de Deus. E tal ideia. É muito pouco melhor. Do que uma forma sutil de ateísmo. Deus não é uma pessoa. No sentido usual da palavra. Mas Deus. Tem todas as qualidades de personalidade. Exceto sua limitação. A mente humana. Não pode imaginar uma personalidade. Que não seja limitada. Mas essa dificuldade. Surge das limitações. Da própria mente humana. E claro. Isso não afeta a natureza de Deus. A Bíblia diz. Com efeito. Tudo o que você pensa que eu sou. Eu serei para você. E isso significa. Que se atribuirmos a Deus. Todas as qualidades. De uma personalidade infinita. Inteligente e amorosa. Deus será exatamente isso para nós. Assim. Podemos dizer que cremos em um Deus. Pessoal. As crianças e os jovens. Respondem muito prontamente a uma oração. Pela expressão da inteligência através deles. Se você está interessado em um jovem. Na faculdade. Ore várias vezes por semana. Para que a inteligência se manifeste através dele. E você vai ficar surpresa. Ou surpreso. Ao descobrir como o seu progresso nos estudos. Aumentará. Lembre-se também do maravilhoso fato. De que quando você trabalha para uma pessoa. O resultado. Estará com ela pelo resto da vida. Oh profundidade das riquezas. Tanto da sabedoria. Como do conhecimento de Deus. O quinto aspecto principal de Deus. É alma. Alma. É aquele aspecto de Deus em virtude. Do qual ele é capaz. De se individualizar. A palavra individual. Significa indivisível. A maioria das pessoas. Parece pensar que isso sugere. Separação. Mas na verdade. Individual. Significa indiviso. E Deus tem o poder. De individualizar. A si mesmo. Sem por assim dizer. Quebrar a si mesmo em partes. Você realmente. Uma. Individualização. De Deus. Somente Deus pode individualizar-se. Em um número infinito. De unidades de consciência. E ainda assim. Não estar de forma alguma separado. Porque Deus. É espírito. A matéria não pode ser individualizada. Só pode ser dividido. Assim. Seu verdadeiro eu. O Cristo interior. O homem espiritual. O eu sou. Ou a centelha divina. Como é chamada de várias maneiras. É uma. Individualização de Deus. Você é a presença de Deus. No ponto onde você está. O homem pode muito bem. Ser comparado a uma lâmpada elétrica. A corrente elétrica. Está presente em todas as partes do circuito. Mas brilha. Pode-se dizer. Figurativamente. Torna-se autoconsciente. Na lâmpada. Assim a mente divina. Torna-se autoconsciente. Em você. Respondeu-lhes Jesus. Não está escrito na vossa lei. Que eu disse. Vós sois deuses. João 10.34 Quando você for chamado para realizar alguma tarefa. Ou assumir alguma responsabilidade. Que parece grande demais para você. Perceba que você é um com Deus. E a tarefa. Se tornará nosso negócio. Em vez de meu negócio. Deus é espírito. O sexto aspecto principal de Deus. É o espírito. Sabemos que Deus é espírito. Mas o que isso significa? Espírito. É aquilo que não pode ser destruído ou danificado. É o oposto da matéria. A matéria se desgasta. Mas o espírito não. Porque o espírito é substância. Ebert Spencer define substância como aquilo que não está sujeito a discórdia ou decadência. Webster diz. Aquilo que está por trás de toda manifestação exterior. Essência. Ou natureza real e imutável. Aquilo em que as qualidades aqui. Aquilo que constitui qualquer coisa o que é. Tudo isso só pode se aplicar às coisas espirituais. Deus é espírito. E aqueles que o adoram. Devem adorá-lo. Em espírito e em verdade. João 4, 24. Você é espírito. O espírito não pode morrer. E nunca nasceu. Seu verdadeiro eu. Nunca nasceu. E nunca morrerá. Você é espírito eterno. Divino e imutável. Em sua verdadeira natureza. Todo o universo. É uma criação espiritual. Mas nós o vemos de forma... Limitada. Você às vezes viu uma janela feita de vidro canelado. E sabe que, se olhar a rua através dessa janela, tudo ficará distorcido. No entanto, você sabe que a distorção surge de sua visão errada. Nossa falsa visão faz com que nós conheçamos apenas. Desde um aparente nascimento, até um aparente morte. Mas isso também é ilusão. Essa visão distorcida do espírito é realmente o que conhecemos como matéria. Eu quem diz. A realidade é um mundo espiritual independente. Incondicionado pelo mundo aparente dos sentidos. E isso é substância. Deus é princípio. O sétimo aspecto principal de Deus é o princípio. E este é, provavelmente, o menos compreendido. O que significa a palavra princípio? Considere alguns princípios geralmente aceitos. A água procura o seu próprio nível. Esse é um princípio. Não é apenas o curso tomado por uma determinada gota de água em uma determinada localidade. É verdade para toda a água, em todos os lugares. Os ângulos de qualquer triângulo devem somar 180 graus. Não importa que tipo de triângulo se possa considerar, desde que seja um triângulo. Esse princípio vale. Esses princípios eram verdadeiros, há um bilhão de anos. E serão verdadeiros daqui a um bilhão de anos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8 A oração é respondida porque Deus é princípio, manifestado eternamente. Da mesma maneira, quando oramos corretamente, nos colocamos em harmonia com sua lei do ser. A oração não pede a Deus que mude as leis, para nossa conveniência temporária. Mas nos sintoniza, por assim dizer, com um princípio divino. Se Deus fizesse exceções, porque estávamos em grandes dificuldades, o que por causa de sua natureza, ele nunca poderia fazer, nunca deveríamos saber onde estávamos. Se a lei da gravidade fosse suspensa, ocasionalmente, sem aviso prévio, digamos, porque um homem muito importante caiu de um telhado, você sabe o que aconteceria com todo o mundo. Cada um dos sete aspectos principais é uma qualidade distinta, como os elementos da química. Um elemento químico, como você sabe, é apenas ele mesmo e nada mais. O oxigênio é um elemento, porque não há nada nele além de oxigênio. A água, por outro lado, é um composto, uma combinação de hidrogênio e oxigênio. Existem muitos atributos de Deus, como a sabedoria, por exemplo. É o equilíbrio perfeito entre inteligência e amor, a beleza. É o equilíbrio perfeito entre vida, verdade e amor. Em qualquer verdadeira obra de arte, você descobrirá que esses três aspectos estão equilibrados. Existem muitas dessas relações e interdependências. Você não pode colher uma flor sem o tremor de uma estrela. E você vê que ele, que é uma palavra, pode condumorar,olinê e oxigênio apenas e inspirador. Por isso é ter um schöne growth. Primeira obra de arte, você Existem elegantas entidades e tratando de認識 em boasciações. Obrigado.